Fala galera! Começando mais vídeo para o nosso canal. Você sabe utilizar o Pink Noise na sua Allen Hit Q32? Se liga nesse vídeo aqui que a gente vai mostrar para vocês e você vai ver também que é um pouquinho mais elaborado do que um simples Pink Noise. Beleza? Bora lá? Pau na máquina! Bom, então vamos lá galera. A gente está aqui com o eventinho, tem o PAzinho ali. A gente precisa colocar um Pink Noise aqui para a gente fazer uma avaliação, para a gente analisar o ambiente e ver como está o preenchimento do áudio aqui. Como que a gente faz isso aqui na nossa Allen Hit Q32? Aqui na verdade a gente vai mostrar para vocês o procedimento de fazer nessa máquina, só que vai elevar um pouco mais o seu conhecimento em relação a Pink Noise, em relação a ruídos, porque não é só simplesmente Pink Noise que a gente vai mostrar para vocês agora. Então aqui, você vai no setup aqui e aqui nas suas abas de configuração você tem a aba de áudio, tem controle, USB, enfim, você vai na aba de áudio e aqui você tem a sua sessão de Sync Gen. O que quer dizer Sync Gen? É um gerador de sinal, traduzindo aí para o português claro, um gerador de sinal, aqui você tem a sua operação do seu Pink Noise e aí vai muito além do Pink Noise, porque você tem nessa primeira sessão aqui, você tem as opções de ruídos que você pode gerar aí no seu PA. Por exemplo, você tem aqui o Sine, você tem o White Noise, Pink Noise e Band Pass Noise. O que acontece aqui? Qual que é a diferença de cada um deles aqui? O Sine é um ruído contínuo, tá? Do tipo um apito mesmo, como se fosse um apito, tá? O White Noise, ele é o ruído rosa, só que é o ruído rosa completo, é um tipo um ruído completasso. O Pink Noise é o mesmo ruído do White Noise, só que com um filtro, ele é um pouquinho menor, tá? A gente vai mostrar para vocês aqui a diferença de um para outro. E o Band Pass Noise, você tem esse mesmo White Noise, só que você escolhe qual que é a frequência que você quer ouvir, nele, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona, eu vou ligar o Pink Noise. Primeiro aqui, eu tenho aqui a minha sessão de ligar, eu vou ligar ele. Onde eu quero mandar ele? Eu quero mandar no meu LR, tá? Então, eu escolho aqui, eu posso mandar para os meus Mix, posso mandar para os meus grupos, posso mandar para a minha Matrix. Todas as saídas físicas que eu tenho da minha mesa, eu consigo endereçar aqui uma ou mais, tá? Dependendo aí do seu projeto aí. Vou jogar no LR aqui, que são as minhas caixinhas aqui, ó. Então, eu estou aqui, ó, tenho as minhas caixinhas ali de coluna, tá? E vou jogar um White Noise aqui, para você ter uma noção do que é o White Noise. Então, aqui, com o nosso Knob, a gente seleciona aqui o Level, tá? E no Knob aqui, a gente vai aqui, ó, aumentando, ó. Tá? Esse aqui é o White Noise. Qual que é a diferença do White Noise para o Pink Noise? O White Noise é mais completo, tá? Eu vou ativar aqui, ó, vou deixar aqui rolando, ó. E vou trocar para vocês aqui, para o Pink Noise, ó, o Pink Noise. Vou colocar para vocês, ó, o White Noise de novo. Agora, eu vou trocar para o Pink Noise. Percebam a diferença, ó. Tá? Então, é nítido aí, dá para você perceber que o Pink Noise é como se tivesse um filtro. Na verdade, é isso. O Pink Noise, ele é um filtro, onde ele diminui, aí, derruba um pouco as frequências para você ter uma noção mais suave, aí, do preenchimento, aí, do seu local, tá? E o White Noise é um mais completaço, aí, tá? Vou simular de novo aqui, ó, para vocês verem, ouvirem, né? Para vocês ouvirem a diferença de um para o outro, ó. Mesmo nível, tá? Então, você percebe mais brilho aí, né, entre os dois, né, entre o Pink Noise e o White Noise. O White Noise tem mais preenchimento aí nas frequências, tá? As frequências que a gente consegue escutar, o ser humano consegue escutar, ela vai de 20 Hz a 20 KHz, tá? Então, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. De 20 Hz a gente consegue escutar, a 20 KHz, tá? Mais que isso, o ouvido do ser humano não consegue identificar. Então, o que acontece aqui no Sine, por exemplo? O Sine é um ruído que você pode utilizar ele para regular o seu sistema de som de formas independentes, de formas paralelas. Por exemplo, eu vou abrir aqui o sinal aqui do meu Sine e vou passear nas minhas frequências. Então, assim, de 20 até 150, 180 Hz são meus graves. Então, ó, percebam os graves vindo no meu PA, ó. Tá? Então, tudo aqui com o Sine, tá, gente, ó. Eu regulo aqui e aqui eu vou passeando entre as frequências. Quero regular só o meu grave? Consigo regular aqui, ó, só o grave, ó. Quero regular os meus médios? Aí eu vou passear lá nos médios, ó. Meus médios. Quero regular os meus agudos? Eu vou lá para os meus agudos. Tudo com o meu Knob, tá, gente, ó. Tá? Então, de 20 Hz a 20 KHz, eu consigo escolher a frequência aqui e determinar o level que eu quero ouvir, tá? Ó, 20 KHz, eu ainda estou ouvindo aqui alguma coisa. Tá? Então, o Sine funciona dessa forma aqui. Beleza, ó. Vou passear aqui, ó, nas minhas frequências. Como se fosse um apito mesmo, ó. Um apito grave. Tá? Ó. Então, eu passeio aqui e vou regulando aqui de acordo com a frequência que eu quero trabalhar. Tá? A outra função que a gente tem aqui, o White Noise, ele já é completo, tá? Já você não escolhe aqui as frequências. Ele já vai direto, você só vai aqui, né, no nível. O Pink Noise, mesma coisa, só que numa intensidade um pouco menor, tá? Então, completasso. E aí você consegue vir, ó. Com mais agudos, tá vendo? Mais agudos, mais graves. Tá? Então, o Pink Noise, ele dá uma filtrada pra você, pra você não ter tantas frequências no seu ambiente. E aqui o Band, esse último aqui, ó, Band Pass Noise, ele é bem parecido com o Sign, só que ele é o ruído, né, o ruído branco, né, o White Noise. Então, você vem aqui, ó, abre ele aqui. Só que em vez dele pegar todas as frequências, você também escolhe a frequência que você quer trabalhar com esse White Noise, ó. Ó. Então, você consegue trabalhar os seus graves. Depois que trabalhou os graves, você pode vir aqui nos seus médios. E depois que trabalhou os médios, você vem nos agudos, tá? Pra que serve esse tipo aqui, né, de oscillator aqui, né, esse tipo de ruído? Por exemplo, se você for utilizar um trio, você vai pegar esse aí, o Mix 1, vai colocar seus graves, vai pegar o Mix 2, vai colocar seus médios, vai pegar o Mix 3 e vai colocar seus agudos, né, os seus drives. Então, dependendo de onde você estiver mandando aí, ó, você manda só pros seus graves, regula os graves aqui, tá? Aí depois você desliga e manda nos seus médios, aí você vai lá, puxa as frequências lá no médio e coloca o volume no médio, e aí você vai trabalhar. Depois você desliga aqui, vem nos seus agudos e joga as frequências altas aí, pra você trabalhar os seus agudos, e se você for trabalhar com sistemas independentes aí, beleza? É isso aí. E aí, curtiu essa dica aí? Você viu que vai muito além do Pink Noise, né? Você tem várias opções, você tem ferramentas mais amplas aqui nessa mesa pra poder fazer esse tipo de trabalho. Curtiu esse vídeo? Já deixa seu jóia aí, deixa seu comentário se você também trabalha dessa forma, e a gente se vê num próximo. Valeu, fui! Tchau, tchau!